o canal e hoje por jogar minecraft e tá de noite é meu webcam tá travando como sempre né webcam o meu problema que eu tinha no som parou né tá de noite eu vou dormir não sou besta né só quero enfrentar creeper zumbi como vocês sabem eu quase ia morrendo por um zumbi mas tudo bem dormir pronto agora sim só falta o esqueleto vim pra cá se festinha ele vem aí ele vem aqui isso aí você quer você quer então toma toma morreu chovei os bichos que tem lá fora aí o som tá ligado né porque eu tô gravando tô gravando mesmo tempo que eu gravei aquele vídeo lá de pouca você já deve ter assistido né foi de bom olha lá uma aranha vamos lá mexer com a aranha ela tá quieta eu sei mas eu gosto de fazer isso quando tá de dia porque ela pode me atacar eu sei mas pelo menos ela não vem com agressividade por cima de você então eu já tenho uma cama já já tá bom demais para ser verdade e eu preciso de que mesmo eu preciso aumentar aí mesmo eu preciso aumentar a minha base então vamos aumentar né porque tá pequena demais e eu vou aumentar também porque o teto tá pequeno tá pequeno demais esse teto tem que melhorar o teto aqui eu não vou morar aqui né mas é claro vou deixar essa buraqueira depois quando eu for fazer minha casa né minha minha casa normal né aquela casa zona grandona não vai ser tão grandona porque eu não sou um mestre em construção arquitetamente grande então vamos lá né vamos pegar aqui eu vou fazer também uma fogueira é também eu faço fogueira porque tem uma fogueira então eu gosto de usar a fogueira em construção para ser chaminé sabe você faz uns bloco e colocar a fogueira no meio e parece que tá o fogo ligado tá saindo fumaça e é muito bom um porco aquilo lá vem passou um negócio aqui um porco eu vou pegar deixa eu ver eu tenho que me inventar pedra pedra aqui 64 pedra vou fazer isso de pedra agora porque porque eu consigo se eu não conseguisse aí seria um pouco meio não tão bom né vamos lá coloca isso aqui aqui isso aqui aqui coloca os blocos aqui que o clipe destruiu né aquele clipe lá que foi aqui não foi só um foi três corpo é três sabe né explodiu um explodiu dois explodiu três é de assim que ficou vou tirar essa terra daqui olha um ficou bom ficou bom ah não quase destruí no bloco errado é nessa solidão a música ali cantando por favor não tem direitos autorais só por causa da música eu vou ficar muito babo não não gosto que dê direitos autorais só por causa da mosquinha do rádio é por favor YouTube só falta o YouTube reconhecer que eu tô usando a música aí flascou para cima de mim eu tenho que falar mais alto para cobrir a música não é mesmo aí só fica um barulho de música mesmo mas tudo bem vocês viram meu pessoal de piscar não é ele piscar chinês nato é ele piscar muito ó olha o tamando a burra aqui não sei como é que não deu aquele barulho ainda de caverna você tá andando na caverna barulho o crente assustar né nada não me assusta nadinha é só do meia volta e você mora na caverna estão com os longues faz aqui eu vou fazer muita mais coisa aqui ah não fiz outra espada não é possível não é possível fiz outra espada não 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 acredito que eu fiz isso eu fiz outra espada na outra picareta não aí já já é demais né é burrice tem um limite né a não tem um outro espada então vou colocar duas espada aqui agora imagina se eu conseguisse colocar na outra mão a espada seria muito épico muito épico muito épico demais deixa eu ver o que eu posso fazer por enquanto acho que vou pegar muita madeira mas muita madeira né não sei porquê o bigode o bigode o bigode que ainda tá crescendo é tá crescendo ainda não esperem muita coisa olha aquele zumbi tá com capacete né vem cá vem cá vem cá vem cá tá com o que na mão tá bom e tá com uma muda de árvore parabéns vamos lá lá vamos ver quanto dano dado no comando de ar que é isso dois coração não era só um era duas peraí deixa eu ver aqui eu vou ficar com capacete do zumbi né não sou besta olha olha a minha cabecinha ali ó o bonequinho ali ó para ele um buraco tem alguma coisa aqui um buraco um buraco vamos ver o que tem no buraco não tem nada de legal aqui por favor ferro eu gostaria muito de ferro é a vitamina não o minério mesmo é porque eu preciso 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 a também vou pegar a semente né semente 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 aí agora começou a música ali de novo ela não tem um país ó vamos pegar muita semente aqui porque negócio tá brabo para o meu lado aqui eu tô com fome de fome aqui né porque negócio onde era minha casa mesmo ah não ah pensei que era uma vila eu tomei um susto pensei que fosse uma vila se fosse uma vila eu ia gostaria muito de ir para lá porque lá já tem gato é só o domar porque no crossman é uma luta para você conseguir um gato que você coloca no criativo e acabou é mas temos que ser justos né temos que ser justos se não se não formos justos o coisa o coisa o coisa fica cuidado a tem uma árvore aqui olha que o meu canto era como que é o nome é a a era em três 37 parece é 30 ali 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 o buraco buraco e e e e e e voltei para minha casa vou fazer fazer muitos itens novos porque eu tenho vários itens novos e tem novo deixa eu ver o que eu consigo fazer tenho o bro brócolis eu tenho eu tenho cobre vai faz faz uma barra de cobre eu só quero uma uma isso uma barra de cobre uma barra de cobre uma barra de cobre uma barra de cobre eu preciso de uma barra de barra de cobre eu posso colocar essas duas portas passar aqui coloca as duas portas aqui pronto e hehehe ai coloca essa picareta mas também não vai durar muito né será que por ela está desgastada ela vai morrer mais cedo será será duas barras de cobre dá para fazer o que com duas barras de cobre a gente se pudesse para fazer ferramenta de cobre seria muito não ia ser tão bom porque ela ia ferrujar né ela ia oxidar não é ferrujar ferrujar é um negócio diferente ferrujar é o ferro não é o cobre cobre em oxi oxidada não oxida 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 não é oxidada oxidada ah não impossível coloca a picareta ae picareta ah não a picareta vai morrer eu preciso muito de carvão porque não tem nenhum carvão por aqui não tem nenhum carro bom aqui ah não acabou eu preciso fazer muito gente carvão eu tenho que depois eu vou dar um corte vou pegar madeira tá bom cortezinho vou pegar madeira para fazer carvão voltei consegui né o o a madeira necessário para sair se cobre aqui e não tenho muita coisa para fazer né é não tenho muita madeira porque 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 ainda bem que o botão fica lá do outro lado não fica o meu dedo no meio que nem no craftman assa isso daqui pronto assa mais cobre e eu vou a mim a mim 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 vamos dormir dormir e vai dar nove minutos nove minutos da fazer muita coisa em nove minutos e aí eu vi que meu celular tá querendo me abandonar por favor celular eu faço a crueldade dessa comigo não quero só fazer um bloco de cobre sabe de nove cobre né por favor bloco de cobre e é nove cobre mesmo eu preciso mais três cobre por favor carvão não morro agora não morro agora eu preciso de vocês eu preciso de vocês eu preciso de vocês eu preciso tipo em off eu acho que eu vou pegar algumas madeiras acho que eu não vou fazer live só pegando madeira porque vai ficar chato né acho melhor fazer live quando tá tremendo aqui quando fazer live quando a fazer live quando for precisa minerar sabe fica mais dinâmico pronto já chega chega mas se o carvão durar né mas o carvão não vai durar é o carvão tá morrendo carvão só vai dar para fazer uma barra pronto a outra acho que não vai dar será 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 foi carvão guerreiro demais agora coloca aqui combustível e coisa pronto tá só agora tá salvando meus itens no baú e eu quero fazer um bloco de cobre isso eu vou colocar o bloco de cobre bloco 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 de cobre é para mim aqui não saiba né esse é o bloco de cobre e ele vai ficar oxidado acho que já tá bom né 11 minutos de episódio foi até que muito né 11 minutos durou bastante episódio é vamos lá a já sou já incrível dá para fazer o que com duas madeiras duas taba de madeira não sei como é que eu queria quer dizer a mojang vez aqui como taba mas tudo bem ah tá acabando bateria é mas eu vou acabar o episódio aqui para não corromper a gravação e celular descarregado nada é corrompe a gravação então foi isso deixa seu like se inscreve no canal ativar o sininho da notificação e tchau tchau